O show com a mão direita, o boi de equilíbrio cai. Valeu, moi! O show com a mão direita, o boi de equilíbrio cai. Valeu, moi! O show com a mão direita, o boi de equilíbrio cai. Valeu, moi! O show com a mão direita, o boi de equilíbrio cai. Valeu, moi! Se garante, se garante... Se garante, se garante... Se garante, se garante, se garante, se garante... Se garante, se garante... Se garante, se garante...